Sete horas no Vale do Aço, em Paba, a Polícia Civil prendeu nesta segunda um homem de 28 anos como suspeito de envolvimento na execução de Franciele Cristina Miranda de Souza, de 27 anos, e também da tentativa de homicídio do namorado dela, de 25 anos. A prisão foi decorrência de mandado de prisão expedido pela Justiça. O crime aconteceu em Paba no dia 8 de abril deste ano. O casal estava dentro de um carro na avenida Agostinho Teodoro da Cunha, no bairro Bela Vista, quando um indivíduo saiu de outro veículo e atirou várias vezes usando uma pistola. Ele atirou várias vezes contra as vítimas. As investigações ainda estão em curso para esclarecimento completo desses fatos.